Hum, a música popular brasileira já viveu grandes momentos, eternos momentos. Na década de 1960 e 70, então, muitos foram os ídolos nacionais, gente que vai ficar pra sempre em nossa memória. Mas eles partiram quando? Com que idade? O que aconteceu com eles? Quer saber um pouquinho mais sobre astros da jovem guarda da música romântica brasileira? Então, curte esse vídeo, comenta, compartilha, que seu bloco social especial Jovem Guarda está começando. Oi gente, curte o vídeo, é super importante. Curtiu? Olha só, tá lembrado do Antônio Marcos? Infelizmente, esse grande ídolo da Jovem Guarda, da MPB, da música romântica, faleceu em 1992, em abril, aos 46 anos. Virou notícia no país inteiro. Tá lembrado? Confere aí. Antônio Marcos foi ídolo na década de 60 e ficou famoso com músicas como Eu Vou Ter Sempre Você. Aqui ele aparece no especial feito para o Fantástico, em 83, interpretando a versão de um sucesso dos anos 60, The Shadow of Your Smile. Aos 46 anos, com cinco filhos, Antônio Marcos se preparava para o quarto casamento, agora com Ana Paula, em teatro de Roberto Carlos. A cantora Vanusa e a atriz Débora Duarte, ex-mulheres de Antônio Marcos, também estiveram no velório. Às três da tarde, começou o cortejo até o cemitério dos Girasóis, na zona sul da cidade. Centenas de fãs participaram da última homenagem ao cantor. Vale lembrar que Antônio Marcos era considerado um grande galã na década de 1970, também na década de 80. Arrastava verdadeiras multidões pelo país, cantando suas músicas românticas. Ele é autor, compositor da música Como Vai Você, considerada um clássico romântico da nossa música, gravada por Roberto Carlos e vários outros cantores. Ele também é pai de cinco filhos, entre eles Paloma Duarte, atriz global, fez várias novelas e foi casado com a também atriz Débora Duarte e a cantora Vanusa. Já em 2003, a gente perdeu Selica Ampelo aos 60 anos. Se ela se foi, suas músicas continuam eternizadas. Ela cantou ou gravou somente por quatro anos. Porém, Estúpido Cupido, Banho de Lua e Broto Legal estão eternizadas por várias gerações. Quem nunca dançou com Banho de Lua? Pois é, infelizmente, a cantora faleceu em 2003, vítima de um câncer, mas suas músicas continuarão sendo lembradas. Outro grande galã que arrastava multidões de brotinhos dos anos 70 era o cantor e compositor Demetro. Ele gravou a música Ritmo de Chuva, com certeza você lembra. Foi gravada em 1964, há mais de 50 anos e até hoje é um sucesso. Ele faleceu em 2009, vítima de um câncer aos 73 anos. Outro grande cantor e compositor dessa era foi Ed Wilson. Ele gravou a música Carro de Papai. Faleceu vítima de câncer aos 65 anos, em 2010. Mas sua música ainda vai ecoar por muitos anos. Ele compôs Chuva de Prata, gravada por Gal Costa, Pede a Ela, gravada por Tim Maia, e Aguenta Coração, regravada por José Augusto. Com certeza, grande sucesso. Jair Rodrigues, então, era aquele cara querido por todo mundo. Foram várias buscas compostas por ele. Infelizmente, faleceu em 2014, aos 75 anos, em sua casa, em Cotia, São Paulo. Bom, ele gravou muita música, da Jovem Guarda, a MVB, a música romântica, Disparada, e Deixe Isso Pra Lá, foram seus grandes, seus maiores sucessos. Alguém que muita gente lembra até hoje, e vai lembrar por muito tempo, é o cantor e compositor Jerry Adriani. Paulista, nascido no Braz, cantou muita música italiana, fez programa de TV, foi apresentador da TV El Célcio, e gravou muita música. Dizem que Renato Russo se inspirou nele, para ter a voz que teve no Legião Urbana. Jerry, super inesquecível, faleceu aos 70 anos, em 2017. Quanta saudade do Jerry Adriani. Também tem Jessé, uma das maiores vozes populares do Brasil, que faleceu de forma trágica, em 1993, aos 40 anos. Quer lembrar um pouquinho? Curte aí, olha o som, Jessé. Jessé Florentino dos Santos, 40 anos, nasceu em Niterói, no estado do Rio. Ele ficou conhecido depois de participar do festival MPB 80, da Rede Globo, com a música Porto Solidão. O disco vendeu um milhão de cópias em um ano. Infelizmente, Jessé sofreu um acidente de carro, junto com a esposa, em 1993. Aos 40 anos, no auge, foi uma comoção nacional, ver um grande ídolo brasileiro. Até hoje, Porto Solidão está eternizada na voz do Jessé. E quanta música bonita ele cantou. Saudades, Jessé, descansa em paz. Olha só, o Paulo Sérgio é uma daquelas histórias que também marcaram muita gente. Ele faleceu aos 36 anos, em julho de 1980. Ele fazia um show em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E aí, ele teve um AVC. Foi levado para o hospital, mas, infelizmente, não sobreviveu. A última canção foi seu grande sucesso. Mas, como esquecer, quero ver você feliz, gravada por ele, dedicada a seu filho, e regravada em 1986, pelo Paulo Sérgio Filho. Muita gente lembra. Reginaldo Reirossi era aquele pernambucano que conquistou o Brasil, conquistou os brotinhos. Ele, infelizmente, faleceu aos 69 anos, em 2013. Mas, como esquecer, garçom, aqui nessa mesa de bar. Como esquecer a raposa e as uvas, e vários outros sucessos, como Leviana. Olha só, Reginaldo Rossi é um eterno pernambucano, amava o Recife e cantava. Silvinha Araújo foi uma das cantoras românticas da Jovem Guarda. Ela cantou Feitiço de Broto e Vou Botar Você Pra Quebrar. Foi cansada com o cantor Eduardo Araújo. Silvinha faleceu aos 56 anos, em junho de 2008, vítima de um câncer de mama. Quanta saudade. Olha eles aí juntos. Eduardo e Silvinha. Foram um casal daqueles de arromba. A cantora Vanusa, infelizmente, nos deixou em novembro de 2020, vítima de insuficiência respiratória. Mas, ela é considerada uma das maiores cantoras românticas da história do Brasil. Gravou o Como Vai Você Pra Nunca Mais Chorar, e também foi a primeira voz da trilha sonora do programa fantástico da TV Globo. Deixou três filhos, entre eles o cantor Rafael Vanucci. Wilson Miranda foi um daqueles cantores românticos que também faziam os brotinhos chorar e cantar com ele. Ele gravou o sucesso, Ele faleceu, infelizmente, aos 46 anos, em 1986, vítima de uma parada cardíaca. Mas, até hoje, sua música continua muito bem lembrada por muitas gerações. Por que não? Já Wilson Simonal, o rei do swing, faleceu aos 62 anos, no ano 2000. Mas, Samarina, Limão Limoeiro, Carango, muitos sucessos vão continuar sendo lembrados. Wilson Simonal já até se tornou o filme e está, com certeza, eternizado na música popular brasileira, na música de quem ama a música brasileira. Bom, um dos grandes ídolos de uma geração. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, o que você quer ver aqui no seu, no nosso bloco social. Pede, você é quem manda, segue a gente nas redes sociais. Aquele beijão. Tchau, tchau.